Como vai meu velho camarada? Não está bom, vamos junto aqui, olha, o Google estava me gravando aqui, vamos lá, 12 minutos, cara, não pode perder tempo, guerreiro, vamos ver aqui, vamos direto para as notícias, vamos direto para as notícias, vocês gostaram do formato, então nós vamos fazer dentro disso, compreende? O STF retoma julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância, e aí eu tenho aqui para falar para vocês o seguinte, está faltando ainda o voto do Toffoli, e tem agora, acho que é o decano Celso de Mello que está falando lá, por enquanto está 5x4, falta o voto do Celso de Mello, e aí depois vai faltar apenas o do Toffoli, e provavelmente o voto do Celso de Mello empate em 5x5, são 11, o pleno do Supremo, são 11 ministros, então vai faltar só o Dias Toffoli, e aí diz que ele vem fazendo umas entrevistas, que há muita responsabilidade em ser o presidente do Supremo, em que ele não deveria votar mais como um mero ministro, mas assim como um cara que está guardando realmente a Constituição, quando eu já falei para vocês, na minha opinião, que esses caras deviam estar tratando de outros assuntos, e Cláusula Petra é Cláusula Petra, essas pessoas não deveriam estar presas, todas as pessoas não deveriam estar presas, até que se extinguisse todos os recursos de segunda instância, tem que estar completa a segunda instância, mas o poder é para uns e é bem menor para outros, vamos continuar aqui, então tá, o que está dizendo aqui o Brasil 247, manchetes do Google, STF retoma julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância, e bota a foto do Lula, Lula que hoje conferiu, concedeu, aliás, publicaram hoje para aquele blog da cidadania, daquele jornalista que o Moro mandou fazer condição coercitiva e vasculhamento na casa dele, que é esse dono do blog, ele foi lá entrevistar ele e uma moça, Supremo decide, então, é que tem várias, né, Constantino, prisão após terceira instância no STJ é jeitinho brasileiro, é o Constantino falando merda de novo, aliás, o antagonista, aspas, sou chamado nas redes de um corifeu do petismo, fecha aspas, diz Gilmar Mendes, o homem da Virgínia, matéria do antagonista, falando sobre o Olavo de Carvalho, aquele homem lá que mora ao lado de Langley, e na Virgínia, o homem que não pode pisar no Brasil, mas que a CPMI das fake news, diz que vai convocar, para ele dar, prestar esclarecimento, será que ele vai poder fazer esses tais esclarecimentos através de uma videoconferência? Eu não sei se pode. Jornalista Augusto Nunes, a grid Glenn Greenwald, que revida, assista. Eu vi, eu vi o excerto, fiz um vídeo até sobre isso, depois que acabar esse vídeo, você já dá uma olhada naquele lá, e dá uma olhada na briga, ridícula, né, o Augusto Nunes foi patético de bater, agredir o cara, ali estava um pai, o Glenn Greenwald, um pai incomodado com o que esse senhor Augusto Nunes tinha dito há alguns dias atrás, há uns tempos atrás, sobre o casal Glenn Greenwald, Davi Miranda e os dois filhos dele, o Augusto Nunes disse basicamente isso, ele é deputado, o outro é jornalista, né, quem que cuida das crianças? Será que o Conselho Tutelar não pode ir lá na casa e ver se elas não merecem voltar para o abrigo? Isso é coisa que se diga para um pai de família? Para com isso, né? Operação Boliviana, G1, notícia do G1, Operação Boliviana pressiona por renúncia de Morales, oposição boliviana pressiona por renúncia de Morales, há confrontos e mortes no país. É engraçado, né, quando eles ganham a direita, os entreguistas, quando eles ganham no voto, a gente tem que aceitar, as minorias têm que se curvar, as minorias, agora quando há um processo eleitoral e a esquerda vence, aí é antidemocrático. Cara, puta saco isso, né, isso não ajuda em nada, né, o processo boliviano, ele é complicado também porque envolve a plurinacionalidade dos indígenas, tem um monte de etnia lá para mais de 30, né, envolve uma série de coisas, mas lá também, como aqui, temos uma elite direitista e entreguista. Opositores de evo cortam cabelo e pintam de rosa prefeita na Bolívia. Aí se a gente faz o mesmo por aqui, complicado, né, não pode. Brasil rompe tradição de 27 anos e vota na ONU com os Estados Unidos e Israel por embargo econômico a Cuba. Nossa, dá até preguiça de comentar essa parada aí, não tem mais o que falar. O ONU pede fim do embargo a Cuba com oposição de Brasil. Então foi aí essa a votação. Então o Brasil votou junto com os Estados Unidos. O mesmo Brasil, de Bolsonaro, que libera, né, a entrada do etanol, sendo que a gente tem alta suficiência em etanol aqui no país, ele libera o etanol de milho entrar no Brasil, né, sem cobrar nada. Mas a nossa carne, que é melhor que a carne estadunidense, que nós temos mais tradição com isso, nós temos os gaúchos, e nós temos os sul-matogrossenses com a carne, a nossa carne vai sofrer com taxações extras nos Estados Unidos, né. Então é uma relação em que o Bolsonaro entra com o cu e o Trump só entra com a rola, mas só o Trump goza. O Bolsonaro não vai ter nem direito de ficar com o pau duro nessas horas aí. Compreende? É essa a realidade, né. Só que ele tá fazendo isso em nome de todos os brasileiros, porque se o Bolsonaro quisesse se entregar pro Trump, literalmente, ele poderia fazer o que ele quisesse com o corpinho dele, mas não com o país inteiro, né. Ele tá afetando a balança comercial brasileira, ele tá afetando com cada agressividade dessas contra Cuba, e isso vai fazendo com que as relações do Brasil com outros países que apoiam Cuba ou que apoiam... Vamos falar assim, mano, a gente não pode mais fazer comércio com o Brasil. A Argentina, o Bolsonaro fazendo o que tá fazendo contra a Argentina, falando que o presidente lá é um bandido, o cara acabou de ser eleito, nem começou o mandato, já é bandido. Ô, Bolsonaro, quando o Fernandes, né, o Alberto Fernandes trabalhava pro Menem, ele era bandido? Quando ele trabalhava pro De La Rue, ele era bandido? Quando ele trabalhava pro Cabagio, ele era bandido? Cabagio? Não. Cabagio eu acho que não. Cabagio é na Venezuela. Quando ele trabalhava pra esses pilantres entreguistas que se dizem peronistas, ele era entreguista? Ele era um bandido ou não? Só quando ele ficou do lado dos Kirchner que ele virou bandido. É assim que é a leitura, né, que é feita por esses senhores. A comissão da Câmara aprova convite para ouvir. Isso aí já foi, já foi ontem. Legal. Aí, em vídeo, o general Heleno fala o seguinte pra uma deputada do pessoal. Vai me torturar para eu falar? Impressionante, né, cara? Volta pra casinha, militar. Volta pra caserna, fecha a boca. Fica falando besteira. Vai governar, velho. Tem um país pra governar. Para de bravata. Governo ruim. Para você. Olha, para você, para mim. Recomendações com base em seus interesses. Como o Maia vê a chance de Eduardo ser caçado? Por Lauro Jardim, o Globo. Eu não vou ler. Não é do meu interesse, Google. Tá anotado? Não é do meu interesse. Lauro Jardim não é do meu interesse. Moro twitta. Foto ao lado de carro de 250 mil confiscado do narcotráfico para ser usado pela PRF. Isso também não é do meu interesse. Mas, lógico, eu adoro quando o Estado expropria bandidos e fazem com que isso entre para os ativos do Estado. Eu gosto, eu acho fantástico e teríamos que fazer isso com todos. Com todos os corruptos de direita, inclusive. Não só com os da esquerda. Mas o que o Moro fez de errado foi fechar em uma canetada as obras de algumas empresas dessas arroladas no Petrolão, no Mensalão. Mensalão não, mas nesses escândalos todos que envolveu o PT e toda essa conjuntura. Envolveu tucanos, mas os tucanos não vêm ao caso, né, Moro? Envolveu tudo. Ele fechou essas obras e aí com isso ele botou sozinho, Moro, com uma canetada, 600 mil novos trabalhadores desempregados. Tá certo. É mais ou menos isso que temos para hoje, meus camaradas. Ainda estamos em 8 minutos. Então eu vou dar uma enrolada. São 12 minutos o programa. Eu vou dando uma enrolada aqui. Vamos ver se o meu camarada mandou mais alguma coisa. Ah, eu tenho que comentar uma coisa que não virou notícia. Mas aqui em São Paulo, capital, a prefeitura começou ontem a anotar os RRFs, que é mais ou menos o RG dos trabalhadores, servidores públicos aqui de São Paulo, capital, para dizer o seguinte, quem aderiu à greve dos AGPPs, os agentes de políticas públicas aqui, né, eles não têm plano de carreira, eles têm um monte de coisa que outros trabalhadores têm e eles não têm. Eles não recebem aumento. Eles têm um plano de carreira, mas é um plano ruim, tá? Tem um plano de carreira. Mas eles não têm uma coisa que eles vão avolumando, vão crescendo na carreira profundamente como outras categorias têm por aí. E aí eles fizeram uma greve porque eles não conseguiram entrar em acordo com o prefeito Bruno Covas. E eles têm uma demanda antiga, que não é da época do Bruno Covas. Essa demanda deles vem de Dória, vem de antes do Dória, que é o quem? Haddad. Vem de antes do Haddad, que é quem? Kassab. E antes? É o Serra. E antes? É Marta. E antes? É desde lá de trás que esses caras não recebem o que eles deveriam receber como trabalhadores dignos. Agentes de políticas públicas. Eles são os caras que em todos os cantos, eles são os caras que os fazem tudo. Eles são os faz-tudo da prefeitura. São em 40 mil na cidade de São Paulo. E estão sendo precarizados como trabalhadores. Então, esses caras aí entraram em greve. E aí a prefeitura está fazendo o quê? Ao invés de ouvir o comitê de greve dos caras, está anotando o nome dos trabalhadores e os RFs, que é esse RG, registro funcional. E aí eles estão anotando isso para quê? Para retalhar esses caras. Não é que eles vão poder demitir, porque eu acho que eles não podem, porque isso até vai contra as leis aqui do município. Mas eles podem simplesmente pegar esse cara que está hoje trabalhando, sei lá, no Capão Redondo e que reside ali na Zona Sul, e mandar ele, sabe, lá para o Tremembé, na Zona Norte. Entendeu? É esse tipo de retaliação que pode acontecer. É com isso que o prefeito Bruno Covas e o seu secretariado estão preocupados. Ao invés de governar essa cidade. Bruno Covas, que está passando um sufoco aí em suas questões de saúde. A gente deseja o pronto restabelecimento de suas condições de saúde humana. Para tomar porrada, velho. Para tomar porrada no sentido de, logicamente, que eu não quero tomar mais processo, mas tomar porrada no sentido de que você merece ouvir. Porque, Bruno Covas, você não está fazendo nada nesse aspecto, indiferente do que os outros prefeitos fizeram. O que seu patrão, João Dória, fez. O que Marta Suplice fez. O que o Fernando Haddad fez. O que o Kassab fez. José Serra fez. Vocês, nenhum desses prefeitos tratou esses caras com dignidade. Mas vocês querem ser governo. E vocês precisam governar bem. E para governar bem, vocês precisam pagar bem quem trabalha para o município de São Paulo. E os AGPP são isso. Está compreendendo? Então, está bom, camaradas. Ademais dos demais, até mais. Agora sim, conseguimos. 12 minutos, cravado. Um grande abraço para vocês. Se inscreve no canal. Dá o legal, dá o ilegal também. Comenta, compartilha. Faz a porra toda porque fica legal para todo mundo. Legal, legal. Um abraço. Pra ensinar meus camaradas.